Ah, é só você, Aska. Como assim só eu? Eu venho aqui todas as manhãs pra não deixar você se atrasar pra escola. E é assim que você agradece a sua amiga de infância? Tá, obrigado. Agora me deixa dormir só mais um pouco. Vai, seu idiota! Pervertido, não acredito! Eu não tenho culpa. Eu tô acordando, poxa.